Você vai conversar com a Millie? Mariana, a Millie, eu queria falar com você. Agora não, Mariana. Deixa, Lucas. Ela me ajudou. Mariana, eu queria que você me perdoasse e depois eu vou embora. Olha, Mariana, você já fez muitas, fez muitas coisas que me magoaram aqui. Mas eu estou prestes a passar por um momento muito feliz da minha vida. Eu não quero que ninguém atrapalhe o meu momento. E por isso eu vou te perdoar. Você não quer ficar aqui com a gente? Hoje é noite de Natal. Não sei. 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 Legenda Adriana Zanotto